E é ideal esse produto SOS Telha Para rufos, zinco, você tem uma calha de zinco, alumínio, consertar telhas Então esse é o produto ideal Tem várias cores, essa aqui é uma cor branca, mas tem várias cores Então se o seu telhado está com problema, a telha está rachada, quebrou a telha Então você vai com a dry manta e com esse produto aqui E você vai consertar a sua telha quebrada Então não precisa tirar a telha mais, beleza? Então é isso aí pessoal Então espero que vocês tenham gostado aí Aqui está o produto SOS Telhas, da Dry Labs Um produto que veio aí para ficar Olha aí Então é isso aí Beleza pessoal? Então se você quer um desconto Comprando todos os produtos da linha da Dry Labs Você vai colocar no cupom de desconto Cicero 05 Quando você for colocar no carrinho O seu produto Aí você vai colocar Cicero 05 E 5% de desconto Você vai ter todos os produtos da Dry Labs Beleza? Então vai no site www.escutoveio.com E você vai ter a linha Os produtos Toda a linha do produto da Dry Labs E você vai ter a linha do produto da Dry Labs A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL